Sexta-feira é dia de conhecer o Brasil no quadro Tô de Folga. Hoje nós vamos para o Ceará, nas praias desertas e tranquilas de Camossim. O passeio pode começar pelas ruas de Camossim. Os portugueses deixaram de herança uma rica arquitetura. Saindo de Fortaleza, o caminho mais fácil para chegar até aqui de carro é pela via estruturante. São 360 quilômetros e a viagem demora seis horas. Também tem ônibus todos os dias em vários horários diferentes. Na Terra do Peixe, lugar de fartura, os turistas podem até arriscar uma pescaria. Agora é hora de pegar um barco e seguir com destino as praias sossegadas do nosso roteiro. O primeiro é a Ilha do Amor. Da Ilha do Amor, esses carros de passeio partem para quatro praias do litoral de Camossim. Nós escolhemos o roteiro que leva a Tatajuba. No caminho, mangues... ...e dunas. Este é um dos pontos mais visitados da região. É a famosa Duna do Funil, que pela formação, favorece o acúmulo de água da chuva, formando uma piscina natural que faz a festa dos turistas. A gente fica encantado, não sabe o quanto. O tempo é curto, não pode passar uma semana. É só três dias que a gente passa aqui, mas é maravilhoso. Entre uma parada e outra, encontramos pousadas simples, mas convidativas. As diárias custam entre 80 e 110 reais para o casal com café da manhã. Uma das paradas mais charmosas do passeio é na Lagoa da Torta. Quem resiste? E vem esse sol maravilhoso, essa água bem quentinha, ainda dá nem vontade de sair. De fevereiro a maio, em Camossim, é época de chuva. E até ela é bem-vinda. Os turistas atravessam a Lagoa até as barracas. A recompensa está nos famosos cardápios que oferecem frutos do mar. O filé de peixe grelhado, acompanhado de baião de dois, farofa e salada, serve duas pessoas e custa 30 reais. O camarão ao alho e óleo também serve duas pessoas e custa o mesmo preço. Depois do almoço, só não é bom esquecer da hora de voltar. O retorno pela praia depende da maré. E você pode escolher o destino da semana que vem. As praias de água doce na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, ou Santa Rita do Jacutinga, cidade das cachoeiras em Minas Gerais. Entre na nossa página na internet e vote. E você pode escolher o destino da região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, interior de São Paulo e interior de São Paulo. Obrigado.